Bom dia a todos vocês inscritos no canal do Tomar Danilo Faria, amanhã é abençoado, domingo aí pessoal, vamos estar aqui pessoal, hoje acompanhando o batismo aqui na comunidade evangélica pescadora de vida, na rua Anap da Costa, vamos estar trazendo para vocês hoje aqui pessoal, essa filmagem desse batismo, momento importante que marca que a pessoa na verdade morre para o mundo e vive para Deus, então vou estar aqui pessoal, trazendo essa filmagem para você aqui, você que não é inscrito no canal, se inscreva, aciona o sino da notificação e deixe o teu like, o teu like ajuda demais o crescimento do nosso canal, tá bom pessoal, acompanha o equipa, o pai querido agora, na escada, deixa de ser uma água espiritual, o pai querido é aquele homem que vai todo o tempo diante de ti, ele falou que era necessário, pode nascer de novo, e o senhor falou para ele que era necessário para nascer da água dos filhos, os filhos vão nascer da água, senhor, a velha criatura vai ficar nesta piscina, pai, eles vão morrer para o mundo e nascer para Cristo, olha a Deus, ó pai, a partir desse momento eles não serão mais congregados numa igreja, eles serão membro do teu corpo, senhor, membro do corpo de Cristo, ó Deus querido, eu quero entregar ao pai, cada um daqueles que vão estar batizando, a vida do diabo e do Antônio, toma de tuas mãos, que eles sejam uma bênção, pai, para a filha, para aqueles que vão batizar, a vida do evangelista grupo, seja uma bênção para aqueles que vão batizar, ó Deus querido, em nome de Jesus, como esses dois homens de Deus na tuas mãos, que na mão deles estejam a bênção, ó pai, em nome de Jesus, ó pai, abençoa aqueles também que vão descer nas águas, que eles possam entender que não é um banho comum, senhor, meu pai, é algo sério, é algo compromissor, pai, meu pai, hoje à noite eles já estarão participando das suas primeiras santas ceias, e isso marca a nossa vida, senhor, isso é algo que a gente não esquece, é como o dia do primeiro dia de escola, é como o nosso primeiro dia de casamento, pai, é algo que fica com a nossa vida toda, é como nesse livro de um filho, de um primeiro filho, ó pai querido, eles se adaptam, chegando no templo, assim como estão chegando no corpo, pai, é isso que eu te peço nesta manhã, você é tão maravilhosa, eu te agradeço, amém, 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 a gente vai receber a primeira pessoa, a professora Valência vai liberar o louvor, vai falar o nome dela, e depois a gente vai pedir para ela entrar, vem, a Marcele escolheu o louvor, só um instantinho, só um instantinho, a gente vai pedir para ela entrar, amém, a gente vai pedir para ela entrar, viu, fantástico, tá bom? Vai, nós vamos agora batizar a Marcele, eu escolhi o louvor, em que ela enche, meu. Glória a Deus. Deus abençoe, amém, amém. Amém, amém. Seja o domínio, seja o domínio, seja a adoração, amém. 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 Amém Deus Pai nessa manhã. Amém Deus Maravilhosa. Olha, os micos vieram aí, pessoal. Olha aí, ó. Convidei eles, veio também, ó. Olha lá, gente, ó. Olha o mico lá no poste, ó. Lá no fio, ó. Vieram, gente, ó. E aqui não é roça não, pessoal, tá? Mas eles vieram aí, ó. Olha o mico aí, ó. Glória a Deus. Foi lindo o que Deus fez aqui, gente. Né? Maravilha. Foi uma grande bênção aqui, pessoal. Pessoas morreram pro mundo, né? E viveram pra Deus nessa manhã. E batismo significa sepultamento, né? Morre o velho homem e nasce a nova criatura em Cristo Jesus. Uma grande bênção hoje. E logo mais estaremos aqui, Senhor, para agradecer e adorar o Deus Santo nome, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesse dia. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Amém.